Glória a Deus. Amém, queridos? Pai do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Veja o que diz a palavra de Deus no livro da revelação. Você sabe qual é o livro da revelação? O livro de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3. Eu quero ler o versículo 5 que diz assim a palavra de Deus. Veja o que Deus fala. Louvado seja o nome do Senhor. Através da sua palavra. Com a igreja. A quinta carta. A igreja de Sárnio. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus queridos. A palavra de Deus diz assim. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. As igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meus queridos, a palavra do Senhor. Veja o que diz Deus na sua palavra. Falando para a igreja de Sárnio. Dizendo que, aleluia, o que vencer. O que vencer. Veja o que diz a palavra. Será vestido de vestes brancas. Glória a Jesus. As vestes brancas que está falando aqui não é a roupa que você veste normal. É a roupa de vestes espirituais. As vestes espirituais que Deus está falando. Quer dizer que, o que vencer. Vencer o que? Vencer a estibulação da vida. Vencer as perseguições. Vencer as lutas. E ficar firme com o Senhor. Até o último dia da sua vida. Ou até já voltar. O que vencer. Não pode voltar para trás. Glória a Deus. O que vencer. O que perseverar na palavra de Deus. Na obediência. Buscando o Senhor. Deus vai te vestir de vestes brancas. O Senhor vai te vestir de vestes brancas. Vestes espirituais. E a Bíblia fala aqui. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Glória a Deus. Quer dizer que o seu nome, meu querido, minha querida. Você que obedece a palavra de Deus. Você que está escutando essa palavra. Você que é obediente às escrituras. Obedece a palavra de Deus. Se esforça todos os dias para fazer o que Deus manda. O teu nome está escrito no livro da vida. O seu nome foi apagado do livro das culpas. O seu nome está escrito no livro da vida. E o próprio Deus está falando aqui. Que de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Veja o que diz a palavra de Deus. E confessarei o seu nome diante de meu Pai. Veja o que diz Jesus. E diante dos seus anjos. Olha aí a palavra de Deus. E aqui fala. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Louvado, meu querido, meu querido, meu querido, grande para você. Deus tem promessa grande para você, minha querida. A promessa de Deus não falha. Basta você e eu perseverar na obediência à palavra do Senhor, no que diz a Escritura, porque num dia você e eu vai estar com o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra. Medite nesta palavra. Guarde esta palavra de Deus no coração, que esta palavra é de Deus. E o Senhor está contigo para te dar a tua vitória, em nome de Jesus. Seja fiel. Vamos ser fiel a Deus. O mais importante é ser fiel a Deus, porque o Senhor conhece o seu coração, conhece a sua vida, sabe tudo o que você faz e eu. Ninguém se esconde de Deus. seja fiel ao Senhor, porque grandes vitórias você vai ter e você não vai perder nada com Deus. Louvado ser o nome do Senhor. Só tem a ganhar. Então vale a pena passar perseguição, vale a pena sofrer, vale a pena pelo amor, a salvação, o amor a Jesus. Não é fácil. Quem disse que é fácil se ver a Deus? Quem falou que é fácil se ver a Jesus? Quem falou que é fácil ser crente? Não é. Mas com Jesus nós chegamos lá. Com Jesus nós vencemos, porque o Senhor está conosco, nós não estamos só. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Deus é contigo, meu querido. Levanta a cabeça, vai em frente, toca o barco para frente. Jesus está na frente, o Senhor está na tua frente. Esta guerra não é sua, é do Senhor. O Senhor peleja por vós. Deus é que peleja por vós, louvado ser o nome do Senhor. Amém? Se não fosse o Espírito de Deus, se não fosse Deus conosco, nós não estávamos mais aqui. Deus é que peleja por nós. Deus está pelejando pela igreja. Deus é que ajuda a igreja. A igreja está aqui na terra porque o Senhor quer. Mas na hora que o Senhor quiser arrebatar a igreja, o Senhor arrebata. E felizes são aqueles que estão firmes com o Senhor, porque vai ter o seu galardão e vai morar com o Senhor para sempre, no céu e nunca mais vai sofrer porque lá não precisa de se preocupar com nada. Lá é sua glória, glória, glória. Santo, santo é o Senhor. Louvado ser o nome do Senhor Jesus. Amém? Receba esta palavra, guarde no coração em nome de Jesus. E fica todos com Deus. Pai do Senhor. do Senhor привisseles. Amém. Amém. Obrigado.